M.S. Mari Pra tocar nos paredões do Brasil Bebê, eu não queria mais, hoje eu vou ter que sair Preciso trabalhar num lugar longe daqui Tô levando chapéu porque o sol tá de moer Bebê, cê sabe que eu odeio trabalhar fim de semana Queria ficar com você de amorzinho na cama Mas o trabalho me chama, mas o trabalho me chama Ela não acreditou, apontou e falou Não foi vagabundo, você não me engana Sumiu na sexta-feira e só na segunda teu peito Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio Dois stories de apoio, mulherada lá no mês Sumiu na sexta-feira e o barraco foi feio Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, foi feio, foi feio Dois stories de apoio, mulherada lá no mês Oh bebê, eu fui trabalhar Eu já sei da sua história Baby, eu não queria mais, hoje eu vou ter que sair Preciso trabalhar num lugar longe daqui Tô levando chapéu porque o sol tá de moer E aí, fala tu Baby, cê sabe que eu odeio trabalhar fim de semana Queria ficar com você de amorzinho na cama Mas o trabalho me chama, mas o trabalho me chama Ela não acreditou, apontou e falou Acabou vagabundo, você não me engana Sumiu na sexta-feira e só na segunda teu peito Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio Dois stories de apoio, mulherada lá no meio Sumiu na sexta-feira e o barraco foi feio Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio Dois stories de apoio, mulherada lá no meio Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio Dois stories de apoio, mulherada lá no meio